E se a Fariq Lima dá-da boladão, sente essa parada Grutou lá na base, disse que tá com saudade Já mandei a ideia cheque, sem amor, só amizade Tudo no sigilo, não explana pra amiguinha Se pergunta que é o PL, nunca viu, tem nem a linha O bagulho é louco, pode, paga e conquistei Nós machucamos errado e a feita já quer replay Se a minha amiga me falou Como é que é fuder contigo que ele bate E a minha amiga me falou como é que é fuder contigo que ele bate E a minha amiga me falou como é que é fuder contigo que ele bate Lilo no beat, tá ligado né, tá de brincadeira hein chiclinho Daiva coladão, a sua malvada, pensa que me engana Sentou uma vez e já quer dizer que me ama Todas suas amigas já deitou na minha cama Relaxe, quem nós transense manda grana E ela me perguntou se isso tudo é de verdade Ela que é putaria, vai rolar mena E a minha amiga me falou como é que é fuder contigo que ele bate E a minha amiga me falou como é que é fuder contigo que ele bate E se a tarique lima dá na bolacão E a minha amiga me falou como é que é fuder contigo que ele bate E se a tarique lima dá na bolacão Se inscreva no canal